Olá! Bem-vindos à nossa aula! Bem-vindo à nossa aula! Como você está hoje? Tudo bem hoje? Então, hoje nós vamos falar sobre aprender a ler. Nós vamos falar sobre aprender a ler. Então, nós vamos explorar estratégias de leitura de textos em inglês. Então, nosso objetivo hoje é... Qual é o nosso objetivo? Use diferentes estratégias para ler em inglês. Usar estratégias diferentes para leitura em inglês. Leitura de qualquer tipo de texto que você venha a encontrar no seu dia a dia ou durante o nosso curso. Ok? So, what are the strategies we are going to talk about here? Quais são as estratégias que nós vamos falar aqui? Reading around the text. Então, a leitura ao redor do texto, de tudo que ele compõe, não só o texto em si. Ok? Predicting. Previsão. Então, você já pode inferir, você já pode imaginar sobre o que será o texto e qual vocabulário que você vai encontrar. Using background knowledge. Usando o seu conhecimento prévio, tanto da língua quanto do assunto. Ok? Identifying known words and cognates. Identificação de palavras conhecidas e palavras cognatas, que são as palavras parecidas com o português. Skimming and scanning, que nós vamos falar mais tarde. Ok? Todas essas estratégias, com certeza, você já deve usar, né? Quando você tem contato com algum texto em inglês. Aqui, nós vamos trabalhar cada uma delas para que você possa melhorar essa sua leitura. Ok? So, when we talk about learning to read, as I said, we talk about all kinds of texts. Ok? Então, quando falamos sobre aprender a ler, é aprender a ler todo tipo de texto. Ok? Principalmente prestando atenção no seu layout ou a leitura de imagens, por exemplo. Como nós podemos ver aqui no Follow Us. Isso já nos é conhecido. Então, essas imagens, nós estamos fazendo também uma leitura. Leitura de livro, que é para ir para o Google, para o Facebook e para os outros aplicativos, para as outras redes sociais. Leitura de livros, tanto de ficção quanto livros da sua área de estudos. Leitura de artigos científicos. Nós temos aqui a Cielo, por exemplo, que é um repositório de artigos científicos. Leitura de mensagens de texto. Leitura de notícias, de artigos, de revistas, de jornais e de sites da web. E leitura de placas, por exemplo. Coisas que nós encontramos em nosso dia a dia. Ok? So, today we are going to talk about this text. Ok? Hoje nós vamos falar sobre esse texto. Nós vamos explorar alguns trechos e depois você vai ter a oportunidade de ler o texto completo. Ok? So, the first thing we are going to do is look, read around the text. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é ler ao redor do texto. Então, por exemplo. When we read around the text, we can pay attention to titles and headings. Ok? Nós podemos prestar atenção em títulos e manchetes. Ok? Headings são os títulos dos textos jornalísticos. É claro que ele também faz parte já do texto, mas já te chama a atenção sobre o assunto. Ok? Bold print. Então, algumas palavras em negrito ou palavras que estão destacadas de alguma maneira. Ok? Já te dão pistas sobre o assunto do texto. Captions. Ok? Então, são as legendas embaixo das figuras, que geralmente são curtas e simples. Sidebars. Então, se você está lendo, por exemplo, um texto na web, você pode ler aquelas barras ao lado do texto com o menu. Ok? Maps, graphs and pictures. Então, mapas, gráficos e figuras. Ok? Já dá uma olhada antes, né? Quando você checa o texto inteiro. And bullets. As informações em bullets, em marcadores, como nós podemos ver aqui, também são muito simples. E aí você também já pode encontrar assuntos do texto. Ok? So, for example, por exemplo, esse é o texto que nós vamos trabalhar. How to mine precious metals in your home. Então, você pode não conhecer todas as palavras. Você conhece metal, é uma palavra parecida no português. Home, casa. Então, aqui no heading você já tem uma ideia do assunto. A imagem. Então, o que você pode ver aí na imagem? São aparelhos, right? Devices or gadgets. E o que esses aparelhos contêm? Metal. Right? E você pode também prestar atenção, ler antes de ler o texto completo, ler as subheadings, que são esses subtítulos, ok? Que também trazem informações sobre cada trecho. Ok? E também você pode encontrar o assunto geral. Ok? So, when we read around the text, right? We can read the images. Então, nós também fazemos a leitura das imagens, como eu disse. Então, nesse texto que nós vamos ler, essas são as imagens que eles apresentam. Ok? Então, o que nós podemos ver aí? Então, vocês já sabem, né? Metals in your home. Então, coisas de metal na sua casa. E você pode ver várias aí. Na segunda imagem, você consegue identificar. Ele está mostrando um pedaço de ouro. A terceira imagem pode ser intrigante, porque tem aí o símbolo das Olimpíadas e uma pessoa depositando um celular em algum local. Na outra imagem, nós podemos ver uma pilha de placas de computador, de partes de computador. A outra imagem é uma pessoa minerando. Ok? E a última são os celulares e também teclados. Enfim. Então, você olhando somente as imagens, já dá para inferir alguma ideia sobre o assunto do texto e as palavras que você vai encontrar. Certo? Então, você já viu aí metal, ouro, gold, Olympic Games, cell phone, ok? Electronic devices, ok? Então, mesmo que você pense somente em português, você já tem uma ideia do assunto. Right? So, as I said, reading around the text, you can use the highlighted words, the bold prints. Então, você também pode usar as palavras destacadas, que nesse caso estão em negrito. Então, olhando rapidamente o texto, nós temos lá. Five thousand gold, silver and bronze metals. Então, cinco mil medalhas. Right? E aí você tem lá, gold, silver and bronze. Ok? Would require 2.8 planet earths. Então, está falando do planeta. Do planeta, do planeta terra. UN's own global resources outlook. Então, Nações Unidas, UN. Resources, nós aprendemos na semana anterior, que são recursos. Não é? Então, recursos da terra. E aí nós temos aí as Olimpíadas. Então, o que as Olimpíadas tem a ver? Com essa ideia do metal. Ok? Mas nós já sabemos que vai falar também sobre as Olimpíadas. Então, olhando o caption, a legenda da imagem, por exemplo, vocês podem ver. People from all over Japan donated their electronic devices to provide metal for five thousand gold, silver and bronze Olympic medals. Ok? Então, as pessoas. Japão. Japão. Donate. Doar. Electronic devices. Ok? Então, você já tem uma ideia sobre o que será o texto. Um dos assuntos do texto. Não é? Então, são as medalhas olímpicas relacionadas a essa doação dos eletrônicos e o metal. Right? Ok? Então, nós usamos também todas essas informações, como nós estamos fazendo, para predict. Então, nós estamos inferindo, nós estamos prevendo sobre o que será o texto. Right? Então, nós usamos, como eu disse, as headlines, sub-headlines e partes do texto e as imagens. Nós podemos, então, aproveitar também nessas partes principais para inferir, de acordo com o nosso background knowledge, que é o nosso conhecimento prévio. Então, que conhecimento que eu já dei umas dicas aí para vocês. Por exemplo, metals. Então, é uma palavra que você já deve conhecer. Mobile phones or mobile phones. Então, fones, né? Móveis. Olympic medals, né? Medalhas. Electronic device. Ok? 40 million unused gadgets. Ok? Gadgets, você já deve ter ouvido falar. 40 milhões. 17 kilos of batteries. Baterias. Ok? Então, sobre o que você acha que vai ser o texto? Right? Vamos falar agora da identificação de palavras conhecidas e palavras cognatas. Então, vamos ver esses dois trechos de textos. Dê uma olhada rápida nesses trechos e veja que palavras você já conhece, que palavras que são parecidas com o português. Então, eu vou mostrar várias palavras e você vai ver que com certeza você as conhece. Então, vamos lá? Products. Produtos. Right? Valuable. Valor. Metals. Já falamos. Minerals. Minerais. Natural. Resources. Right? Natural. Natural. É um cognato. Resources. Que já aprendemos. Recursos. Homes. Em casa. Materials. Materiais. Então, o que você pode inferir? Então, eles estão falando sobre produtos que têm o quê? Valor por causa do metal, por causa do mineral. Right? Que são recursos naturais que nós temos em nossas casas. Right? Ok? Então, nós temos esses materiais em nossas casas, em nossos aparelhos eletrônicos. Right? Ok? The second one. A segunda parte. Millions. Billions. Ok? Eletrônico. Mobile phones. Games. Consoles. Right? Games. Né? São os consoles de games. Computer equipment. Printer. Right? Stereo. And elements. Ok? Então, são palavras conhecidas. São palavras cognatas. Então, onde mais nós podemos encontrar esses metais? Não é? Não só nos celulares, mas nos jogos, nas printers, nas impressoras, equipamento de computador. Ok? Right? So, our next and final strategy, nossa última e final estratégia é skimming and scanning. Com certeza você já faz isso quando você se depara com algum texto em inglês. Mas vamos explorar como fazer para que você possa aprender também com a língua. Ok? Com os textos. So, skimming. Skimming é uma estratégia de fast reading, ok? De leitura rápida, to identify the main subject. Então, você só identifica o assunto principal no skimming. Ok? A ideia é dar aquela lida geral, observando tudo o que nós falamos, ok? As imagens, os headings, bold print, ok? Tudo isso para você ter a ideia geral sobre o texto. Então, as palavras-chave, as palavras cognatas podem te ajudar. Right? Então, você vai focar. Focus on title, né? O título. Non-vocabulary, vocabulário que você já conhece. Você não vai ficar olhando. Ou vocabulário que ainda é desconhecido para você. And keywords e palavras-chave. Então, aqui vocês têm uma imagem, né? De uma foto tirada de cima. E vocês podem ter uma ideia geral. Então, nós não vamos prestar atenção a cada coqueiro, a cada carro, aonde, a casa, o que tem dentro da casa. Nós temos uma ideia geral, ok? Uma rua e a praia. Right? Uma avenida com uma praia. Então, vamos praticar o skimming em um trecho de texto, ok? Naquelas bold print words, naquelas palavras que estavam em negrito, elas são também hyperlinks. Então, em um trecho, né? Você pode clicar nas palavras em negrito e ele te leva a outro site, a outro site com outro texto, que é o caso desse aqui. Então, quando eles falaram das medalhas olímpicas, eles nos levaram a esse texto, ok? Então, já lendo o título, você já tem uma ideia do texto, certo? Mas vamos fazer essa prática de skimming. Dê uma olhada geral no texto. Então, que palavras você vai prestar atenção? Já lemos o título, ok? Já vimos o que é sobre as medalhas olímpicas de Tóquio, ok? E aí, com essas palavras-chave, né? São palavras importantes que você já conhece, ok? Você pode inferir sobre o que é o texto. Então, medal project, um projeto de medalhas. Collection electronic devices. Então, coletânea, né? Eles coletaram electronic devices. Used mobile phones. Então, mobile phones, né? São os telefones móveis usados. Two ears, ok? Então, eles fizeram isso por dois anos. Recycled metals. Então, usaram os metais. Environmentally friendly and sustainable. Então, nós vimos a ideia geral. Qual é a ideia geral? Então, existe um projeto, né? Que foi feito durante dois anos. De coletânea de celulares para a extração do metal. Com o objetivo de ser sustentável e bom para o meio ambiente. Scanning é a última estratégia que é diferente do skimming, que é para pegar a ideia geral. É para pegar ideias específicas. Então, por exemplo, quando você já tem perguntas ou quando você precisa de informações específicas no texto. So, fast reading, ela também é uma leitura rápida, ok? Identify specific information. Então, o objetivo é identificar informações específicas. And then you focus on... Você foca em specific words, ok? Specific information, like numbers, for example. Então, informações específicas, como números, por exemplo. Algumas das perguntas que nós fazemos, né? Para encontrar informações são... When, quando, where, onde, how, como, how many, how much, quantos, quanto, ok? And why, por quê? Right? So, let's try to find this in the text. Então, vamos tentar achar isso nesse texto? Ok? Then you have where, how, how many, how much, and why, ok? So, we have here when... Então, vocês têm lá... Closed on Sunday, 31st, March, 2019. Então, nós encontramos aí uma ideia de tempo. E tem outra lá, que é... Two years between April, 2017 and March, 2019. Então, quando que aconteceu, né? A ação, ok? Where, Tokyo, right? Onde, how. Então, como eles fizeram essa ação? Collect small electronic devices. Então, eles coletaram aparelhos eletrônicos. How many, how much? Vocês têm algum número no texto? Five thousand gold, silver and bronze medals. Para fazer cinco mil medalhas. Right? And why? To contribute to an environment friendly and sustainable society. Então, para contribuir com o meio ambiente e a sustentabilidade. Right? Então, aqui são informações específicas. Quando, por exemplo, você for fazer algum teste em que você já tem as perguntas. Então, sempre leia as perguntas antes e você vai encontrar informações específicas. Ok? Right? Ok, so, what did we see today? Então, o que nós vimos hoje? As estratégias de leitura. Ok? Então, para resumir, o que é importante você considerar? O que é importante você fazer? Look at the whole text and everything around it. Veja o texto por inteiro e tudo ao seu redor. Ok? Scan the text. Dê aquela olhada geral para pegar o assunto geral. Make inferences about the topic. Ok? Então, tente fazer previsões sobre o tópico e o que será dito. Read the whole text. Leia o texto por inteiro. Find specific information you want or you need. Então, encontre informações específicas que você queira. Ok? Então, nesse tipo de texto, você pode querer saber um pouco mais sobre quantas medalhas, quanto metal vai em cada medalha. Ok? Tell someone about what you read. Então, é muito interessante você falar sobre essa leitura para outra pessoa, porque isso te ajuda a você ver que você entendeu o texto e você pode também depois buscar mais informações a respeito do texto ou do tópico. Ok? So, let's try to use these strategies in our reading activities. Ok? Vamos tentar usar essas estratégias em nossas atividades de leitura. E você vai ver uma atividade que nós vamos fazer com esse texto que nós mostramos. Ok? So, see you!